Quando falamos de história, temos o costume de nos refugiar no passado. É nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim. Na realidade, é o inverso. A história começa hoje e continua amanhã. Começa agora no Televisionários a trajetória de Roberto Purini, jornalista na TV Bauru, Canal 2. Até então era só rádio, né? Recebemos o convite e passamos a atuar na televisão. Isso nos anos 60, né? Por volta de 62, 63. Não havia gente específica da televisão. E a nossa era a primeira do interior da América do Sul, né? Não havia videotape, né? Então, era tudo ao vivo. Tinha que ser muito bem feito para não ter nenhum desencontro, né? Eu cheguei começando fazendo locução de cabine. Mas eu tinha um companheiro também já falecido, o Fred Calmon Borges. E nós fazíamos parceria. E o Fred sempre gostava de fazer alguma forma de eu sorrir na frente da televisão. E eu tinha que me segurar. Então, cada vez que ele falava em INPS, ele não falava em INPS, ele falava um ímpis. Teve uma ocasião. E ainda me lembrei dela essa semana. Porque tinha lá um questionamento, a pergunta e tal. Quem é o autor de tal obra e tal? E o português esperando, esperando, que não sabia. Olha, o tempo está para se inspirar. Deixe que expire. E era Shakespeare. Ganhou, ganhou. Deixe que expire. Era tudo muito mais romântico. E aí eu não consigo falar desse tempo sem me emocionar. Televisionários.